Após dois anos à frente do Ministério Público do Trabalho, o MPT, em Segipe, o Procurador do Trabalho, Emerson Albuquerque Resende, passou o bastão para Alexandre Magno Moraes, Batista de Alvarenga. A posse ocorreu nesta quarta-feira na presença de diversas autoridades, entre elas o Procurador-Geral do Trabalho, Alberto Balazeiro. No próximo bienio, o MPT, sob o comando de Alexandre, deve seguir um trabalho do antigo gestor. A busca do diálogo, as parcerias, como é feita com o Ministério Público Estadual, é bastante exitosa. A prioridade nas questões relativas à inclusão da pessoa com deficiência, combate à exploração do trabalho infantil, segurança e saúde do trabalho. Então, basicamente, será uma gestão de continuidade do trabalho que vem sendo feito com brilhantismo. O que deve tomar a atenção dos órgãos do trabalho nas próximas semanas a nível nacional são as discussões em torno da medida provisória 905 do governo federal que institui o programa Verde e Amarelo. São mais de 100 alterações na legislação trabalhista que preocupam o Procurador-Geral do Trabalho. A MP não trata só do contrato Verde e Amarelo. Sob o contrato Verde e Amarelo, são apenas 19 artigos. Do artigo 19 ao artigo 53, são todas as temáticas diversas, como, por exemplo, extinção da profissão de jornalista, extinção da profissão de químico, extinção da profissão de corretor de seguros. São 16 profissões extintas. Tributação previdenciária sobre o seguro-desemprego, que é algo que a gente considera equivocado. Enfim, trabalho domingos, praticamente uma sistematização do trabalho domingos. O que a gente conta não é o acesso ao primeiro emprego, não é a política de incentivo ao primeiro emprego. É o que está vindo agregado a ela, que são normas de alteração de 135 artigos da CLT. Segundo o Procurador, os Ministérios Públicos do Trabalho, em todo o país, têm se articulado para oferecer resistência e discutir os pontos que eles enxergam como nocivos ou inconstitucionais da MP. Em primeiro lugar, uma grande articulação interinstitucional. Tenho visitado os governadores do Brasil inteiro e as bancadas no Congresso Nacional. Estive com o deputado Rodrigo Maia mais de uma oportunidade, inclusive ontem. Estive com o senador Columbo e também reforçando esse papel com o relator da MP no Congresso Nacional, a comissão recentemente formada. E, em paralelo, temos feito representação por inconstitucionalidade de pontos da MP e apontado para a sociedade, principalmente, numa estratégia de comunicação, os grandes malefícios que dispositivos da MP podem ocasionar. O assunto também será estendido em reunião prevista para esta tarde com o governador Belivaldo Chagas. Conversar com o governador, trazer para o governador pontos como a impossibilidade de reversão de termos de ajuste de conduta para a comunidade de Sergipe, para Caju. Hoje, nós temos uma realidade em que, se um dano ocorre aqui em Sergipe, ele volta para Sergipe. São viaturas, hospitais, atendimento à população. Com a medida provisória, esse mesmo recurso é o tesouro único do governo federal. Então, a gente precisa do apoio dos governadores e das bancadas.